Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um domingo maravilhoso, um domingo extraordinário. Domingo é dia de descanso, mas não de descanso, de oração. Então não quer dizer que no domingo não precisamos orar, precisamos estar o tempo todo. Vigiai e orai sem cessar. Muito obrigado por acessar essa mensagem, por acessar esse momento de oração. Deixe o seu nome para que nós possamos estar em oração por você e orando com você. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Estamos aqui mais um dia para refletirmos, meditarmos sobre o poder da oração, o que a Bíblia fala sobre a oração, personagens que venceram através da oração, milagres, transformações, mudanças que ocorreram, que aconteceram através da oração. Tanto é que Mateus 21, 22 diz assim, tudo e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo, tudo, qualquer situação, seja ela qual for. Como nós temos falado, você pode alcançar uma cura pela oração, você pode alcançar a restituição pela oração, a restauração pela oração, um casamento restaurado, a família abençoada, a salvação pela oração, a prosperidade pela oração, sabedoria pela oração, inteligência pela oração, discernimento pela oração, força pela oração, coragem pela oração, ousadia pela oração, autoridade pela oração, você pode alcançar o que quiser pela oração. Mas precisa orar por isso. Por isso é tão importante realmente nós sermos homens e mulheres de oração. A oração de um justo, a Bíblia diz que é poderosa e eficaz, ou seja, poder sem limite e resolve. Eficaz significa resolve a oração de um justo. Medite nisso, nós vamos para o momento da oração. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento, eu não sei o que necessito, o que pede essa pessoa em oração, quais são as suas necessidades. Eu, muitos enviam seus pedidos de orações agora, suas necessidades, através, Senhor, ó meu Deus, das redes sociais, ela envia esse seu pedido de oração. Abençoe a cada um. Visita a cada um. Cura, liberta, transforma, prospera, levanta, fortalece. Assim como disse, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a força, a coragem, o poder, a ousadia. Meu Deus, a cura, a prosperidade, a restauração, a restituição, tudo pode ser alcançado através da oração. E nós cremos. Nós cremos e por isso aqui estamos orando. Abençoe essa pessoa. O milagre que ela necessita, a mudança que ela necessita, a transformação que ela necessita, que ela venha alcançar, que ela receba. É o que eu declaro, abençoe todos que oram comigo, Senhor. É o que eu peço, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? De que eu creio, eu tomo posse. Amém? Que Deus te abençoe. Seja um homem, uma mulher de oração. A oração muda tudo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amém.